Bom dia meus caros amigos e minhas amigas, hoje a gente vai falar sobre essa engine aqui que poucas pessoas conhecem, mas também bem viralizada, muita gente conhece ela como o Blender de jogos, é tipo o BBGE barra Blender barra, vocês entenderam. Hoje vamos falar sobre a Regie Engine no canal, então se vocês quiserem ver vídeos de respeito sobre Regie Engine, deixe nos comentários, tem muitos jogos que foram feitos com ele, muitas avaliações de jogos da Steam mesmo, que foram feitos nelas, ela é uma engine de código lógico front, script, tem uma superprint aqui, não, Python. Esse engine foi feito com Python e Logic Brinks, que são, é tipo, vou dizer, isso daqui, essa Logic Brinks é tipo Python, mas para pessoa que não sabe programar script, fica mais fácil a visualização, tá? Eu vou deixar na descrição o link da Regie Engine, a última versão que lançou, quem quiser baixar no seu computador é bem leve, tá? Não é muito pesado essa engine aqui, até mesmo essa engine aqui é muito boa para fazer jogo em 3D, 2D também, dá para fazer 2D, 3D, 2.5D, dá para fazer bastante coisas nele. E eu queria começar a trazer série desse jogo, desse engine aqui. Então vai ser meu primeiro aula aqui, mostrando a Regie Engine, como instalar e como tudo mais. Para instalar a Regie Engine é muito simples, você vai clicar em Download e eles, em breve, terá a versão 2.0, que eu não apaguei o Patreon deles ainda, mas eu quero ver se o Christian tiver vendo esse vídeo aqui, para ele falar que dia que vai lançar 2.0, que eu estou ansioso para jogar 2.0, mas quanto isso, e não lançar 2.0, a gente vai mexer na 1.5. É só clicar em Download, Zip e instalar o programa, tá? Não é muito bom. Esses são os requisitos mínimos, tá? Do, 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 desse negócio, tá? Pode ver que ele não tem, não é muito pesado, tá? Ele não é muito pesado. Abrindo aqui a Regie Engine, temos a interface complexa aqui, né? Então aqui a gente tem alguns projetos que a gente pode criar, alguns projetos que eu mesmo tenho, né? Na parte de salvo da Regie Engine, mas a questão é o seguinte, vamos criar um New Project aqui. E aqui é bem simples, cara, se você está acostumado com BBGE, Blender, essas coisas assim, você vai entender o que eu estou falando, tá? Aqui, scroll do mouse e movimenta a câmera, né? Shift com o scroll do mouse e movimenta. Que, às vezes, alguns tutoriais eu aprendi com o Christian, né? Um amigo aí do, de Game Dev, aí ele também faz vídeo desse, desse daqui. Vou deixar do canal também, ele, na descrição, que ele ensina a mexer no Regie Engine. Quem quiser dar uma olhada lá, ele faz isso, bastante coisa na Regie Engine. Ele deu uma parada, mas ele vai voltar com poucos, ou poucos, videozinho da Regie lá. E aí eu vou começar a empurrar ele e falar, vai, faz lá o que a galera quer ver, Regie Engine. E eu também vou fazer vídeo de Regie Engine, então a gente vai fazer. Só que o problema, só que um porém, ele não vou fazer, ensinar a mexer no Script, que é o Python. Eu vou ensinar a mexer na Logic Brinks. Esse vídeo completo, essa série completa, dessa Regie Engine, a gente vai ensinar a mexer na Link Brinks. Então, nossa linguagem de programação vai ser a Logic Brinks, a Prinkers Logic, Logic Brinks. Ou vamos chamar de lógica funcional, né? E aqui temos a câmera do... Ah, e pra você selecionar, caso eu me perguntar como que eu faço pra selecionar os objetos, é o botão direito do mouse, tá? Então, é bem simples aqui, não é complicado, certo? Então eu vou selecionar aqui, ó, eu vou só fazer assim, quer ver? Deixa eu ver, calma. Tá, beleza. Aqui. Aí temos aqui o chãozinho, né, tal. Vamos começar. Aqui tem alguns, vamos ver aqui, vamos falar, se você já mexeu em Blender, você sabe como que funciona isso daqui. Tem a opção de salvar, exportar, exportar, tudo mais. Aqui tem o Preview Buildsons, Objections, Installants, Global. Aqui no Plains, sim, são Plainsens mesmo. Ah, Global, aqui. E a gente tem aqui também as cenas, tá? Você pode criar cenas e colocar aqui como menu, layout, externo, as coisas, menu, cutscene, fases. Você pode usar esse daqui também como o principal. Vou colocar isso aqui de level, level, opa, level 1. Só pra gente ter uma noçãozinha. Isso aqui vai se chamar level 1. Ctrl S pra salvar. A gente vai aqui em documentos. Eu vou criar aqui uma pasta. Tudo que a gente relacionar dentro dessa pasta, a gente vai estar criando dentro dela. Então deixa eu ver como que eu vou criar uma pasta. Calma, peraí. Vai, documentos. Aqui vai se selecionar coisa. Como que eu faço pra criar file? Mas como que eu crio file nesse negócio? Como é que eu vou ter que criar? Nem ferrando, cara. Ai, nem ferrando. Ah, mas ele ainda vai ter um projectup assim próprio, né? Vou colocar aqui de game1, só pra ter noção. Game underline Uriel. Só pra entender aqui qual que vai ser. Vou salvar aqui. Em documentos mesmo, não tem problema. Eles vão ser um arquivo único pra ser todos os negócios. Eu pensei que a regina fosse igual ao Godot. Estava meio acostumado pra você separar pastas. Só que nessa daqui não precisa separar. E você pode salvar na presa ou apenas em um arquivo. Vou começar com o primeiro básico, galera. O basicão. O basicão. Como fazer esse cubo movimentar, né? No WSD. E espaço pula, com certeza. E usar a câmera com o mouse. Com a movimentação da câmera, né? Então, vamos nessa. Porque esse vídeo tá bem bacana. Na verdade, eu vou fazer três. Não vou fazer em primeira pessoa. Vou fazer em terceira pessoa. Então, nem precisa da câmera aqui do negócio. Que a gente faz automaticamente a câmera aqui do negócio. Vocês entenderam, né? Vamos aqui selecionar o player. Aí a gente vai vir aqui, ó. Vamos aqui, ó. Em physique. Static. Vamos colocar aqui de character. Pronto. Seleciona aqui o cubinho. Character nosso aqui. Beleza. Tá aqui nosso abriguinho de character. Se dá um zero aqui. Você entra na parte de visão, de noturno. E seleciona aqui. Já temos, já, o objeto em cena. Beleza. Tá aqui, então, o nosso objeto. Certo? Aqui temos algumas coisas, né? Por exemplo, o cube. O cube aqui, ó. É o nosso objeto, certo? Então, eu recomendo vocês colocarem um nome que vai identificar pra ele, né? Então, como é que o cubo ele chama player. Eu vou renomear ele de player. Pra saber. Aqui o plane. O plane é o chão. Então, eu vou colocar ele de Chile. Pra ser mais fácil e organizado. Beleza. Pra gente saber qual que faz. Aqui a câmera. A câmera eu vou colocar junto com o player. Então, eu vou selecionar a câmera. E eu vou arrastar dentro do player. Muito simples, tá? Só pra ter ligação com o player. Vou selecionar aqui, ó. O cubinho aqui. Vou dar um R. Um X. Não, não é X não. Pera aí. É um R. Um Y. Também não é um Y. Também não. Pera aí. Acho que é o Z, mano. Esse pai é o Z. Tô fazendo errado aí, pessoal. É pera aí. Olha esse lista. Não, não, não. Calma, calma. R. Z. Ah, agora foi. É porque o objeto tá todo escuro aqui. Ah, até porque eu apertei o Z. Entendi. Tem deste. Faz 100% com o Fax o negócio, né? Vamos selecionar. Vou fazer aqui jogos de tipo... Ah, terceira pessoa, né, mano? Simplesão aqui. Não tem muita configuração nele mesmo. Só pra deixar bem claro aí no negócio. Deixa eu ver se ficou daorinha. Aí se a gente apertar o P aqui, a gente tem já o personagem. Pra gente sair é só apertar o S3 Monsters. Ou... É, o S3 Monsters. Ou S3 Monsters. Você pode pressionar também, tanto faz, ele sai do mesmo lugar. Se você apertar aqui, ó, e fazer assim aqui, já temos a preview do nosso jogo, certo? Mas aí você pode perguntar, beleza, a gente já fez isso daqui. Agora como faz a movimentação do player? Seleciona o player, certo? Vamos aqui em Keyboard, vamos colocar W. Vamos aqui em Motion, coloca aqui para Character e aqui no X a gente muda para 0.10. 0.10. E fecho aqui, faço uma movimentação aqui e crio Wands, certo? E deixa ativado aqui. Agora se a gente dá um play, a gente vai ter a movimentação do player. Só que você pode ver que o personagem tá andando pra direita, né? Por quê? Porque o certo, a câmera, o certo da câmera, né? É ficar aqui na lateral do player, aqui na parte inferior do player, né? Que eu acabei colocando ele num lugar diferente. Então é aqui na quina do negócio. Deixa eu só virar a câmera aqui só. Pra contextualizar. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui. Tem que filmar, tem que virar tudo aqui. Tá aqui, tá. Então a câmera tá bem aqui. Eu vou selecionar a câmera, eu vou rastar ela um pouquinho mais pra cá. Tá meio negócio. Vou selecionar o player aqui, ó. Eu vou... Calma. Eu não entendi o porquê. Tá, a câmera tá... Calma. A câmera tá torta. A câmera está torta, com certeza. Só pego o cubo aqui. Eu só quero pegar o cubo. Eu quero diminuir o cubo. Eu não quero deixar o cubo... Pequeno, eu não quero deixar o cubo grande. Ó, vou selecionar aqui, ó. O... O zero de novo. Pra mudar. E aí eu tiro aqui o cubo e mudo pro player. Pronto. Tiro o zero. O zero da parte do onde fica o C... Do direito, perto do Enter, do Shift, tem o zero. Você pressiona. E o P você pode usar aí como a base interna, tá? Tem como você dar zoom também, assim, ó. Aperta o zero. Dá o zoom assim também, ó. Pronto. A gente tem aqui o perfil do negócio. Só que agora eu não entendi o porquê não tá querendo ir o negócio. Ok, mas não tem problema. Agora a gente, ó. Se a gente apertar o zero. A gente vem aqui. Apertar o P. Se apertar o W. A gente movendo pra frente, tá, galera? Vocês estão vendo que ele moventa pra frente. Agora, que eu quero que o personagem vai pros outros lados também. Então vamos lá. Vamos aqui adicionar uma keyboard. Vou colocar aqui S. Aqui é uma movimentação pra trás. Vou colocar aqui. Pera aí. Deixa eu colocar errado. Coloca aqui, ó. Motion. Character. E aqui eu vou colocar... Menos 0.10. Que é eixo Y, né? Pra trás. E eixo pra trás. Seleciona aqui. Posso fechar essas guias aqui também. Minimizar esse negócio. Vou selecionar aqui também. Eu vou minimizar isso aqui também. Pra deixar assim. Ah, caso você quiser focar só esses negócios aqui. Você aperta o Ctrl. Você aperta a seta pra cima. Você exporta aqui. Coloca Ctrl e a seta pra cima. Você movimenta aqui o negócio. Então, vamos lá aqui. Vamos aqui em movimentos. Não, não é movimentos não. Confundi. É keyboard, né? Nossa, eu burri demais. Cadê keyboard? Aqui, ó. Keyboard. Vou colocar aqui a tecla A. Vou até dar um zoom pra vocês verem aqui, ó. E eu vou vir aqui em Motion. Clico aqui em Character. E aqui a gente vai pro chão Y, né? Então, aqui vai ser 0.10 pra o A. O A, então o L, ele vai pra direita e esquerda, né? Então, se ele vai pra esquerda, então aqui é menos. Menos. Vou selecionar aqui. Aqui. Seleciona aqui. Boa. Se eu jogou um Shift aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Eu não sei se ele vai funcionar. Ah, ele tá indo pro contrário. Nossa, eu tô confundindo, velho. Não é assim, pessoal. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Não é menos. Aqui não é menos. Aqui é mais. Então, assim, ó. É 0.10. Tá. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar o negócio. Ah, agora funcionou. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele. Olha lá, ele. Funcionou o negócio. Beleza. Agora a gente vai aqui, ó. A gente afunda esse negócio. Aqui, ó. Afunda esse negócio. Aqui também. E aqui a gente vem aqui. Keyboard. Keypress. O D. A gente vem aqui, ó. ADD Auctions. Motion. E aqui a gente coloca. Character. E aqui. Menos. 0.10. Pronto. Agora sim. Só selecionar aqui. E colocar aqui. Boa. Bom, o comando aqui. Simplesão. Tá pronto. Né? Do player. Faltar Ctrl S aqui pra salvar. Salvar no S Games. Agora a gente vai dar um play aqui pra mostrar pra vocês que tá funcionando. Então tá aqui o player. A gente já pode movimentar o player, né? Você pode ver aqui. Já o player já tá movimentando. Só que a gente não tem o botão espaço, né? Um espaço que pula. Então pra fazer isso é muito simples. É muito simples mesmo. Você vai vir aqui, ó. Adicionar um Keyboard. Deixa eu vou aqui, ó. Pra vocês verem. Aumentar a telinha pra vocês. Aqui, ó. Você vai em Keyboard. Aí você vem aqui e coloca o espaço. Ou o botão que você quer aqui. Do teclado que ele pressione pra pular. Seleciona aqui, ó. Motion. Vamos colocar aqui. Character. E aí clica nessa opção aqui, ó. Jumping. Pronto. Seleciona o Atos aqui também. E seleciona ele aqui. Pronto. Agora a gente pode selecionar aqui, ó. E quando a gente pressar o espaço, ele vai pular. Quer ver? Ué, por que não pulou? Ai, por que eu sei porque não tá pulando? Ele tá no botão Z. Sim, é no botão Z. Vou ter que colocar 0.10. Não sei se esse daqui vai tá muito pequeno. Mas a gente vai testar. Aí, ó. Tá vendo? O personagem já tá pulando já. Tá vendo? Tá vendo? O personagem já pula já. Constante. Tá vendo? Tá vendo? Agora o personagem tá movimentando e pulando. Eu quero que a câmera vira, né? Do player. Então, é muito simples. A gente vai vir aqui em câmera. Selecionar câmera. Coloca aqui, ó. Na câmera a gente coloca mouse. A gente coloca aqui, ó. Movimentos. A gente vem aqui, ó. Em adds. E a gente coloca aqui motion. E seleciona aqui. Calma. Character não. E não. E não. Aqui. Crossing. Tenants. Scroll. Meta. Server scroll. Deixa eu ver se tá certo. Acho que é mouse. Será? É mouse. Isso mesmo. Tá errado aqui. Pera aí. Tá aqui. É mouse, pessoal. Clica aqui. Clica aqui e coloca look. E aqui a gente vem no eixo y. E a gente seleciona aqui. E a gente habilita aqui. Agora a gente vem aqui, ó. Aqui. É. Não tá funcionando. Não sei por que não tá funcionando. Será que... Será que eu tenho que minimizar aqui? Minus 30. Minus 30. E máximo 40. Deixa eu ver. Local reset. Deixa eu ver se agora vai. Tá, e não foi também. Tá, isso daqui é um problema. Por que é um problema? Porque... Será que não é... É xy? Acho que é x, mano. Se pá, é x. É x. 17. Menos 90. Máximo. 90. Deixa eu ver se agora vai. Não, não foi. Local. Será que é local? Testando, tá, pessoal? Você vai testando aí. Você vai conseguir. Tá, e vocês entenderam, né? Como que faz? Só que eu não tô entendendo por que não tá indo. Esse que é o meu problema. Ó. Tem aqui o... O básico aí do... Do negócio. Só que é aí, né? Negócio do froncho aqui também. Outro é salvar. Cara, acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Caso você não saber fazer a câmera, Eu vou fazer no próximo vídeo aí. Vou dar uma estudada e vou aprender no próximo vídeo, beleza? Como fazer a câmera. Eu faço outro vídeo aqui no canal ensinando como fazer a câmera. Na região, gente. Só vou... Só vou fazer assim, quer ver, ó. Aqui. Aqui. Calma. Aqui. Aqui. Y. Aqui, só pra gente ter uma noçãozinha. Aí, ó. A gente seleciona. Aí temos já o... O personagem, né? Pode ver. Pois é, a câmera tá fixada, ele ó. Ele não tá movimentando. Não tem problema, tá? Só pra gente ter uma noçãozinha de amplo de profundidade. E aí, pessoal. Essa é a... Pática... Basicamente, a prática... Um movimento, programação... Do nosso querido jogo. Então, ó. Só. Vocês querem que o personagem, por exemplo... É... Fique... Que pule e caia... Distantemente... Dá pra fazer isso também. Tá? E você vai ter que vir aqui... É, você vai ter que... Sai do... Sai do player. Sai do player, jogo. Sai do player. Watch your game. Tipo isso. Aqui. Seleciono. Vai com o outro shift, ó. Aqui, ó. Vamos pegar um cubo aqui. Esse cubo aqui vai ser... Cara, esse cubo vai ser o objeto que vai identificar que nós aqui. Então, ó. Esse cubo aqui, ele vai ser um skybox. Então, até vou selecionar ele aqui, o skybox. Vou diminuir o S aqui. Só pra gente ver aqui. Vamos diminuir aqui. Então, aqui, ó. Se quiser dar o ctrl z, você vai dar o shift d. Você duplica o objeto. Nada de ctrl c, ctrl v. Porque isso pode pesar muito o seu jogo. E o seu jogo desempenhar um pouco muito ruim. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fiz um parkourzinho simples aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês que realmente dá pra fazer um... Um track, tipo, olha, interessante nessa engine. Vou até fazer um... Como fazer um parkourzinho aqui, ó. Rapidão. Que é um negócio simples. Tá aqui, ó. Beleza. Bom, vou setar o botão aqui. Vou ter que diminuir aqui. E vou dar um play. Tá aqui, ó. O objeto, né? A gente pode pular, tá vendo? E você pode ver que ele tem física, tá vendo? O personagem realmente pôde pular, né? No bloco aqui. Isso. Tem uns objetivos aqui. Na verdade, isso aqui é bem simples, cara. Simular é muito fácil de criar jogo na Regine usando a Logic Brinks, tá? Logic Brinks. Vou deixar certinho, não, na descrição, o nome desse daqui, que a gente acabou de programar. Não chama... Não chama... Python. Chama esse lógico alguma coisa. Esqueci o nome. Agora que eu esqueci o nome do negócio. Esqueci o negócio do nome. Mas, ok. Então, a gente vai começar a fazer só vídeo ensinando a mexer aqui no Regine, usando a Logic Brinks, que é a lógica mais básica dessa engine, que você pode fazer várias coisas impressionantes sem precisar programar, ok? É um jeito que eu dou a ensinar vocês aí. Então, vou salar aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva, curte, compartilha e deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Falou, fui, tchau.